Fala galera, boa noite, tudo bem? Abílio aqui do MMA Premium em mais uma live Dessa vez vamos falar com um dono de evento Assim como fizemos com o David da CFT Hoje o bate-papo é com o Jonathan Leão, gestor do Taura Um dos grandes eventos aí do Brasil, tem despontado, tem feito edições incríveis, incríveis mesmo, tem sido bem legal Certamente teremos muitos atletas do próprio Taura aqui participando, isso vai ser muito legal Estou só esperando, pronto, a fera já chegou Assim fica até mais fácil Vamos aguardar Fala Jonathan Oi, beleza? Tudo bem, tudo bem, hoje esticamos um pouco mais o horário, estava resolvendo problemas por aí, correto? É, não me mata, cara, confundi com o horário Imagina Imagina Já são, agora são seis e meia E aí eu troquei, né? Relaxa, faz parte também, faz parte Quem está morando fora tem o horário como inimigo de vez em quando, né? É, não, não, agora tem que se acertar nesses horários E hoje foi pegado, cara, por mais que tenha essa pandemia maluca E a gente não parou de trabalhar um segundo, cara Então, sim, é bom, né? Vai acontecer Quando as luzes se acenderem, a gente está pronto É, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente está com uma projeção de dia 11 Está começando a voltar à vida normal Mas ainda não é tão garantido Aí deve estar mais ou menos o mesmo prazo, né? Eu vi que era dia 15, dia 20, mais ou menos, né? É, aqui na Flórida, onde a gente está O governador é mais maluco, né? Ele já quer iniciar, então acredito que dia 1º de maio já vai abrir muita coisa Nossa Galera aí, galera entrando aí na live Cabur, JP, JP trabalhando com nós aí também Cabur, lá de Fortaleza Olha aí, tem um Também o Marcelo aí trabalha com nós, só toda a nossa parte de arte O Gaúcho Samurai, atleta nosso Você viu? Veio só? Tem só gente boa aqui participando, isso que é legal É, não, e cara, legal até te parabenizar aí, já aproveitar Porque essa atitude que você está tendo aí, tudo envolve tempo, né, cara? E a gente sabe que a remuneração disso não é suficiente E a gente sabe que quem quer fazer acontecer dá um jeito, né, cara? Então eu queria parabenizar tu e tua equipe Muito obrigado Fazendo essa atitude Isso é o que mexe o esporte É, a gente tem tentado ao máximo aí mostrar muito mais a minha minha nacional Porque, na verdade, é o necessário, né? É onde nascem os processos Os novos, os novos atletas estão daqui É verdade Tem que fortalecer quem está começando, né? Quem está se firmando E é isso um dos assuntos do Tauro, né, cara? Porque a gente com essa internacionalização Até com o pessoal que está acompanhando aí Que nem o JP colocou ali, dia 1º do 5 Flórida já vai estar com tudo Então, assim, a gente teve reunião já aqui Está bem adiantado Vou te dizer, a gente tem um cenário aí para o segundo semestre De, no mínimo, 5 eventos Que legal Que legal E isso envolvendo Estados Unidos e Brasil, né, cara? Então, assim, e tem uma pontinha no Portugal também Que a gente já está mexendo Está bem legal A gente quer o quê? Quer mostrar que chegamos, né, cara? A gente quer dar oportunidade para todo mundo E seguir trabalhando, independente de onde a gente for Com a mídia do Sul, né? Com a mídia do Brasil A gente quer manter isso, sabe? O esporte precisa muito disso Eu acho que a gente vive num momento Em que não é só regionalizar O Sul já atende uma grama muito grande Mas quanto mais o Tauro crescer Quanto mais o SFT crescer Quanto mais o Future crescer Mais eventos vão crescer E mais a gente vai ser visto Mais o esporte fortalecido Cara, essa é a pegada, sabe? Essa é a gente que falou Eu sou um promotor Que, cara, eu quero mais É que tenha mais eventos Eu quero que nasça mais Future Eu quero que nasça mais SFT Mais Chotô Porque, cara Isso aqui sempre com boa qualidade Porque eu acredito que O Brasil, querendo ou não Ele está um pouco atrás Com o público em si Ele ainda não conhece Não é um futebol da vida Mas eu acho que a gente fazendo Plantando grandes eventos, né? Fazendo com qualidade Vai mudar isso numa próxima geração Então eu acho que é o mínimo Que a gente pode fazer por agora, entendeu? Bom, você comentou já Até um primeiro papo Sobre os eventos fora do país América do Sul Para vocês também está no cartaz Ali está na lista Fazer alguns eventos Está na lista A nossa prioridade Número um Agora É os Estados Unidos Então A gente já está com uma equipe Bem forte aqui A gente está com o Marcelo Em Panérico A gente está com o JP Que está na live Também trabalhando Lê um grupo Que é o do Leonardo Também fazendo junto Cavô A gente está com uma galera Assim Engajada O pessoal do Brasil Sempre se manteve engajado Então vai continuar A equipe toda Trabalhando junto Que é o Alexandre Pedro Anderson Essa galera Vai seguir trabalhando E a ideia é não parar Entendeu? Só que daí o que acontece A gente não quer perder Nenhum soldado nisso aí E a gente já tem Três edições marcadas Aqui nos Estados Unidos Para esse ano Que legal Que legal Toda Flórida E o único legal É que a gente vai ter a transmissão Mesmo nos Estados Unidos Do Canal Combate Isso é muito difícil De acontecer Diferente Ficílimo, cara Foi uma guerra Mas A gente quer dar a visibilidade Que o atleta merece A gente sabe que Não é fácil A gente queria fazer Muito mais do que a gente faz Pelos atletas Hoje que a gente consegue fazer É dar a visibilidade Então é o que a gente tem que fazer Bem feito E a gente vai ter Três edições aqui E no mínimo Mais duas no Brasil Um desse ano Legal Você pensa em continuar fazendo Somente no Sul Aqui no Brasil Ou a ideia é ir para São Paulo Rio Outros estados Não, já estamos Com um projeto Para Fortaleza Junto com a Pessoal do Leão Group Com o Cabor Levando para lá Inclusive com ele A gente está Está conseguindo Ir para o Japão 2021 E também Israel Então França E no Brasil A gente está conquistando Agora a gente está entrando Para o Rio de Janeiro Fortaleza E Porto Alegre Então a gente vai ficar Mantendo esses três campos Aí no Brasil ativos Tem campeão Aparecendo Eu, Gavião Gavião está online É treta, né Vai vir já Aquele cinturão Eu já imagino Eu já imagino Conhecendo a figura Poxa Isso é muito legal Principalmente Dos campeões Do Tauro Como eles se promovem bem A gente tem visto Os campeões falando bastante Aparecendo bastante Para a mídia A gente tem a Yasmin Que fez uma lutaça A menina que fala muito bem Tem Bruna Vargas Tem uma galera Que consegue se Transpor um pouco mais Mostrar mais Do esporte Verdade Isso é muito positivo E o legal É ver a felicidade Do atleta lutando Sabe Tipo assim A gente Com o mínimo que a gente tem A gente tenta fazer Uma chegada de limusine Tenta fazer uma chegada Lá que nem gramado Com supercarros A gente tenta dar Um pouquinho a mais Do que é o convencional A gente tenta fazer Algo diferente Eu acho que o atleta Merece isso A gente queria Com certeza Um recurso financeiro Muito maior Mas o cenário Ainda não permite A gente veio Com os Estados Unidos Buscar isso Hoje a gente está tendo Negociações Com a Tesla Com a Porsche Então já mudou um pouco Essas referências E sem perder Monsters Sem perder alguns patrocinadores Que a gente já tem Então assim A equipe Que nem a gente falei A equipe é o que faz Total diferença No nosso evento Vocês têm um patrocínio Bem legal Isso é diferente Infelizmente no esporte A gente vê que poucos eventos Conseguem se manter Com patrocinadores E o que vocês têm usado Para poder até amplificar isso Mostrar o valor do evento Quando vai falar Com o patrocinador Cara Vou ser bem sincero É trabalho duro Bater na porta Mostrar o serviço E apostar no futuro Eu acho que Até desculpa a palavra Para quem está assistindo Mas cara Quem não investe Em qualquer outro História sem ser futebol É burro Porque está vendo Só alguma coisa Certo Sendo que tem Muita amplitude Se a gente começar A mostrar na mídia Tudo que dá para fazer Cara Tudo que gera de receita Quantos empregos Gera o MMA Mesmo que seja informalmente Mas quantos empregos Gera Se tivesse um evento Regular por mês De cada De cada organização Quantos empregos Estariam gerando Sabe Quantos empregos Estariam dando visibilidade Eu acho que É só a questão de mídia Então por isso Eu acho que Mesmo sendo difícil A gente tem que insistir E seguir nisso Poucos fotocinadores Ainda tem essa visão E É importante a gente começar A doutrinar Isso mesmo A mostrar mais Eu acho que A falta do esporte Para se mostrar mais Também pega É verdade Eu vejo muito Para o veículo Tem pouco veículo Às vezes que divulga o evento Ou o ator O evento não consegue Se divulgar É muito pesado É uma linha muito tênue Que a gente tenta Equilibrar sempre Sim Com certeza Tem que estar fazendo Malabares o tempo inteiro Então é muita coisa E o evento Muita coisa pode acontecer Em poucos segundos A gente tem que estar preparado Para qualquer situação Mas vou te dizer Eu estou bem contente Com o plantel de lutadores Que a gente vem colocando No evento O pessoal realmente Vestindo a camiseta A gente é um dos poucos eventos Que fornece o uniforme Para o atleta entrar Agora no último A gente deu até o chinelo Do chinelo O short A camiseta É uma coisa que a gente quer Tentar deixar um padrão Tentar fazer o evento O melhor possível Entendeu A estrela do evento É o atleta Eu acho que é um círculo Sabe Sem o atleta Não existe o evento Sem o patrocinador Não existe o evento Que não existe o atleta Então um depende do outro Acho que a gente tem que Todo mundo se ajudar Mandar um abraço Para o Varner Varner está com a gente No Rio de Janeiro Que legal A coordenadora da Riga de Chinogueira Galera em peso É um ponto legal Eu falei com o Rick Monstro Tem pouco tempo O Rick Monstro É outra fera da Chinogueira Você também é head coach De uma das academias Como isso ajuda Quando você está Nas duas pontas Além de atleta Você também Gera em uma academia E tem um evento Você consegue ver O 360 do esporte É O legal disso Cara É tipo assim Tu ter passado pelo bastidor Tu ter Eu acho que a experiência De ter lutado É fácil Tu ter uma outra visão Do esporte Tu querer fazer Um detalhe a mais Tu conseguir ver Outras coisas Entendeu Eu acho que Tu não tem que fazer Todas as funções Porque eu acho que Todo mundo que faz tudo Não faz nada Mas eu acho Que tu tem que saber Lidar com todas as áreas Eu acho que isso é importante Se der um problema Numa área Tu tem que saber solucionar E eu acho que isso Serve pra qualquer empresa No momento que tu Fizer só o feijão com arroz O negócio não anda Entendeu Tanto que Pô A gente tá aqui nos Estados Unidos Eu vim de cabeça Pra investir no evento Então sim cara Eu aposto nisso E assim como eu vejo Que tem atletas Que apostam no evento Como uma porta de entrada No UFC A gente esquece Que essa é A maior porta de entrada Pode ser E a gente vai ser É eu concordo Eu acho que A gente tem que entender Tempo e momento De cada um O evento precisa também Saber o que tá acontecendo Você teve em todas as pontas Você já viu a luta cair Sei lá No dia da luta Até que não bate peso Lesão que acontece Por nada Qual foi a coisa assim Mais diferente Que já rolou Num pré-evento Você putz Tive que parar tudo E mudar completamente O escopo do projeto Cara de tudo Desde iluminação atrasada Quanto luta Caindo em cima do dia Exame não batendo Por causa da ressonância Que a gente tem Arbitragem Que é a comissão atlética Então Eu defendo muito isso A comissão atlética Muita gente toca o pau Na comissão Mas cara É uma coisa importante Porque se tu não cobra Não sabe como é que tá Os teus exames Por exemplo Uma ressonância Tu não sabe como é que tá A tua cabeça Porra Tu pode correr um risco De tua vida útil Ser muito menor Por não ter feito um exame Às vezes eu sei que Pô É mais caro Às vezes Pô Não tem pra tirar Mas cara É tua vida Entende Tipo Vale a pena Tu investir nisso Ter esse cuidado Então às vezes Agora os atletas Entendem muito melhor isso Porque cara É um assunto sério É vida útil Tu trabalha com teu corpo É uma máquina É sua ferramenta de trabalho Tu vai estourar o motor Tu entende Se tu não cuidar A tua vida útil É muito menor E graças a Deus Os atletas do Tauro Pô Que nem eu falei Desde os campeões Do Tauro Até o cara Que vai estrear Numa dor O pessoal É 100% 100% A gente tem sim Um retorno negativo De 1% Que legal Que legal Parte de corte de peso É um assunto Mega delicado Pro lutador Mas como você tá Já tá em outra área Agora Você consegue até Dar uma visão melhor O que você acha Essa galera Que corta muito peso Para a luta Ou que não faz Um camp adequado E acaba diminuindo muito O espaço Para conseguir perder peso Isso prejudica até o evento Porque aumenta o número De lesões Aumenta o número De quedas de lutas É cara Essa questão Do corte de peso Eu sou a favor De fazer os 10% Só de recuperação 10 a 20% De recuperação Da categoria Porque cara Tem gente que corta Muito peso E nem é questão De bater o peso Porque bater o peso É outra obrigação Não é nem discutível isso Tu tem que bater o peso Você não contrata Para isso Às vezes tu vai passar mal Arriscando Caiu uma luta Vou te dar um exemplo Vai vir um cara Do Japão Para lutar aqui Cara O cara se preparou Fez um camp de 2 meses O adversário Se preparou Aí vai chegar Na véspera do evento Vai cair Porque o cara Ou não vai conseguir Bater o peso Ou tá mal Vai pro hospital Qual o sentido disso Sobe com a terceira Sim Então eu acho que Essa questão de exame De peso Tem que levar No profissionalismo Se quer ser tratado Como profissional Tem que fazer Coisa como profissional Concordo Tem uma pergunta Que surgiu Até para prestar atenção Do João Do João Perguntando Quais critérios Para poder chamar O atleta Para lutar no evento É Legal Pergunta do João Muita gente Me chama Até eu peço desculpas Porque eu não consigo Dar conta das mensagens Realmente Meu WhatsApp Tem mais de 900 mensagens E O que acontece Tá pessoal Para lutar no evento A gente geralmente Tenta pegar os caras Mais ranqueados Esse é um dos recursos O segundo A gente tenta pegar A atleta da região Que a gente faz o evento Porque Natural Logística Para vender Querendo ou não Por isso que é tão importante Que a gente cobra Que o atleta Faça parte dele Cara Eu vou dizer bem certo É um atleta Que não quer divulgar Nem o próprio flyer Então assim Quer ser tratado Como um profissional Mas tu não divulga A tua luta Não né Esse tipo de atleta A gente não aceita mais Entendeu A gente hoje Tem uma lista De quem não segue a regra Infelizmente No nosso evento Não vai lutar Entendeu A gente quer dar oportunidade Para todos Independente de quem for A gente só precisa O que? Que o atleta Esteja se destacando Ou se é um atleta Que quer estrear Não tem problema Só que a gente vai pegar Quem quer estrear Por região Do contrário Faz um histórico E sim A gente vai olhar Para aquele atleta Infelizmente Pela quantidade de eventos Que a gente tem Que a gente ainda não está A gente quer chegar Mesa a mesa E ter um evento Mas enquanto a gente Não tem mesa a mesa A gente tem que fazer Mais seleto Mas a gente quer Ter um momento Que a gente possa Contar pelo menos No cara de preliminar Um pouco de cada região E assim a gente Vendo como que eles vão Se portar Para poder continuar No plantel do evento Ou não Aí depende só do atleta É revela muito É uma forma Da gente conseguir Conhecer novos rostos O João quem sabe Já não seja um próximo Tem certeza E quantos outros Que eu não conheço Ou que eu não conheço Então assim Eu acho que É ficar em cima É ficar comentando Às vezes a gente não vê Mas cara Às vezes comentou uma vez Não deu certo Lembra Chama de novo Porque muita coisa acontece Entendeu? No dia a dia Que nem agora Por exemplo Nós estamos no meio De uma pandemia A gente está fazendo Cinco eventos Ao mesmo tempo A gente já está organizando Sendo um sexto em Portugal Então quer dizer Há dois anos A gente fazia o evento Só no Rio Grande do Sul Há um ano A gente já está fazendo A nível Brasil E agora No terceiro ano A gente já está fazendo A nível internacional Em três países E já ficando Japão Japão em 2021 O Cavuro está junto Ele está acompanhando A live Ele que está movimentando Lá para nós Vai acontecer lá O evento Entendeu? Então assim A coisa cresce muito rápido Então basta acreditar Que nem um atleta Pô, segue treinando Pô, que nem Está nessa pandemia Está tudo fechado Cara, segue treinando Não usa isso como desculpa Porque a hora que abrir As coisas Tem que estar pronto A gente sempre tem que estar pronto Uma luta pode cair Se o atleta estiver pronto Pode entrar no local De fato De fato É saber se divulgar Se você falou do ranking É uma coisa que a gente Enfrenta muito Na minha premium A atleta que não quer divulgar Que está no ranking Ou que esquece Ou que não está afim mesmo A atleta que não quer É uma lógica Para ele pegar um patrocinador Pessoal Ele vai ter que divulgar A marca do cara É só Eu acho que Quando a gente começa A se colocar no lugar Da pessoa Pensa Se eu fosse uma empresa Eu me patrocinaria O que eu faço Para dar de retorno Para esse cara Não adianta Às vezes eu só usar Uma bandeira Eu estou usando o Tauro Mas o que eu faço Para divulgar o Tauro Eu dou retorno para ele Porque às vezes A gente só quer cobrar Eu acho que isso É o ponto Que quando a gente Coloca no lugar Às vezes a gente Tem alguns patrocínios Diferentes A gente está crescendo Na questão do patrocínio Cara, a gente perde um tempão A gente vai atrás A gente tenta ajudar A ver qual marketing O patrocinador está utilizando Para poder dar resultado Para ele No momento que a gente Começar dar resultado Para ele Eu tenho certeza Que ele vai estar contigo sempre E isso serve para qualquer segmento Pode ser para o atleta Pode ser para qualquer um Entendeu? Eu acho que é uma via De mão dupla A gente tem que pensar Sempre um no outro Concordo, concordo A gente tem tentado Mostrar muito isso Nas lives Até as pessoas Que têm sido entrevistadas Eu bato muito nessa tecla Que a pessoa tem que saber Se colocar também Isso é muito importante Para a gente Como site É importante Para o evento Para o atleta Isso é muito importante A gente Tende a precisar disso Porque senão Não tem mídia Sim O meu trabalho É escasso O seu também é escasso Vai faltar apoio Para todo mundo E a gente sabe Que as grandes mídias Por exemplo Grandes emissoras de televisão Eles não dão abertura Para o MMA Então assim Se a gente se juntar Todos Eu estou falando Independente de evento Independente de onde luta Independente do que for Se a gente se juntar E começar a divulgar Um ao outro Comentar Alguma coisa do outro Isso já vai fomentar Porque a gente vai estar Criando um núcleo Que aparece para os amigos Eu acho que coisas Que começam simples Mas que acabam Se tornando muito grandes Se a gente se unir Não pode ter Diferença de escudo De equipe Não pode ter Diferença de escudo De evento Isso não pode existir Primeiro fato O esporte é um só O MMA é uma modalidade Ponto Validade é dentro do cage Ponto Não individual De fato Tem um pessoal perguntando De evento no Rio A gente já comentou Que vai rolar em breve Vai Já Só vamos esperar E passar essa loucura toda Era 14 de julho Eu acho Eu acho que era 14 de julho Mas com esse negócio Da pandemia A gente Pra gente ter uma ideia Esse negócio que eu falei De fechar a parceria Pô Eu conversei com o Dedé Do Chotô Ele tem um espaço lá Que é legal Ele me ofereceu Pra fazer o evento lá Me deixou à disposição E a gente vai fazer o evento Lá dentro Entendeu Então É ajudar o esporte a crescer Ele é um cara Que tem O Cavuro até me lembrou 12 de julho Que é sei lá Então É um cara que vê também Como a gente se unindo Pro esporte crescer Assim como o Jorge Também do Future Também já viu A gente já trocou várias ideias Sobre isso Pra crescer O Ricardo do Max Fight Também Eu acho que Só essa união Pra fazer o esporte mudar É a única forma Da gente conseguir Ganhar espaço O MMA começou no Brasil Mais como Visibilidade de Anderson Silva Enfim De uma vista muito Unilateral Que era do UFC Agora a gente está começando A mostrar realmente O que existia antes A crescer Eu tenho até Uma outra pergunta Legal aqui Do Alisson Vicente Ele é primeiro Do ranking Do MMA Premium No peso pesado Já não é a primeira vez Que pedem luta com ele Aí é um bom atleta É bom ficar de olho Que é um nome forte Com certeza Vou botar até Na minha listinha aqui Sem dúvida Vai estar escalado O pessoal perguntando Do Rio Do Rio Junto com o de New Jersey Aqui nos Estados Unidos Legal Nos Estados Unidos Você vai expandir também Não vai ser só Numa cidade Vai observar A gente vai ter ideia Aqui são 50 estados A gente quer fazer Se depender de nós Em todos os estados Mas a gente já tem Então assim Que nem eu falei A equipe É o que faz a diferença Entendeu Quando a gente Sabe a equipe que tem A gente tem noção Onde a gente pode chegar Então O pessoal realmente É fora do sério Que legal Bom Até eu comentei Do boxe Que lições a gente consegue Tirar de outros esportes Para poder implementar Na MMA O que a gente pode Aprender com outros Eventos que crescem Basquete Boxe Outros eventos Outros esportes A gente poderia usar Na MMA A gente não usa ainda Está faltando ainda Para colocar Cara Eu acho que A união Eu acho que A única coisa Que o MMA É totalmente diferente De qualquer esporte De união O ego É muito maior Do que qualquer coisa Na MMA E no momento Que tem o ego Acabou Porque o ego Vai morrer com ele E eu acho que No momento que a gente Se une Não tem isso Eu acho que Os outros esportes São muito mais unidos Independente do que for Mesmo que seja menor Ou não tão equivalente Entendeu Então Eu acredito que A união É a diferença Desses todos Gaúcho Samurai Falando que sabe Brigar até em inglês Se precisar Ele está escalado Já para New Jersey Olha aí Olha aí Que legal Quem foi a maior aposta De vocês até hoje No Tauro Até que você Botou o olho E falou Não Vai longe Vai aparecer Vai crescer com a gente Cara Na verdade Eu não penso Assim Eu aposto em todos Mas Eu não tenho Atletas preferidos Eu prefiro Que eles me surpreendam Do que eu Criar expectativa E estar frustrado Então Eu só espero Que todos Que lutem Sempre Eu acho que assim Um diferencial É tu começa a se comprometer Bater o peso Assinar um contrato Divulgar o evento O cara fazendo Esse primeiro passo Com certeza Ele já é um forte candidato Para pegar um evento maior O atleta É evolutivo Um horário Que reclama De contrato Que reclama De qualquer coisa do tipo Que não posta foto Que é o que acontece Quem faz uma coisa errada É o que faz quase todas as coisas Que são erradas Esses são os caras Que acham Que vão para algum lugar E esses caras Não vão para lugar nenhum Porque nós promotores Conversamos entre uns e outros Vocês trocam figurinha Justo Então um cara Na boa Se se queima com um cara Se queima com todo mundo A gente tem exemplos De voltas muito legais É Então sim Eu acho que a gente Eu bato na teta Na união na MMA Independente da equipe Independente do que for A gente teve um caso Muito legal Nos últimos tempos Que foi o Jonas Jonas Bilharinho Que ficou um tempão parado Voltou destruindo tudo Já está com contato Na UFC É um exemplo de esporte Eu acho que a gente tem que ver Que venham mais Jonas Que venham mais atletas Que querem realmente Se doar Para um evento A gente tem Soldado Eu entendo De verdade Eu entendo o atleta Que desanima 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 tu ganhar Nenhum evento paga bem No Brasil Eu não acho nenhum O Tauro Não é o suficiente Que um atleta merece Eu acho isso Eu acho que o atleta Merece muito mais Do que eles ganham Só que Que nem eu falei É um círculo Quando o atleta Começar a fomentar E dar resultado Para empresas As empresas vão patrocinar Mais o evento Que automaticamente Vai ter mais dinheiro Para poder pagar E aí se torna Um cenário interessante Para eles Porque eu sei Que eu sustento Eu sei É um círculo Eu sei O quão difícil É conciliar Treinos Quando sustentar Uma família Cada um sabe Sua situação Mas eles tem Que acreditar Independente Da situação Que esteja Independente Eles tem Que ser profissional Se é isso Que deseja Para a vida toda Até porque A gente tem Um número Pequeno De lutas Por ano Para o atleta A Poliana Falou com a gente No chubato de papo Ela falou Eu faço no máximo Duas Estourando três lutas É o que eu posso fazer O meu corpo Suporta isso Torcendo para não Estar com lesão E que tem evento Dando oportunidade É isso que Hoje a gente Não tem tantas Edições de evento É isso que é triste O que eu mais queria É que eu falei Imagina que legal Ter todos os meses O Future Todos os meses O Tauri Todos os meses O Chotô Todos os meses O Max Fight E todos os outros eventos Sim Para todo mundo Esse cenário Que é ter todo mundo Para trabalhar Imagina como seria O ranking Com tanto evento A gente ia ter virado As históricas Todo dia É que a gente Tem que apostar Todo mundo Para um dia Chegar nesse ponto Eu concordo Eu concordo A gente torce Para Eu quero mais Que o atleta saia E vá assinar Com o Bellator Assinar Que você ganhe bem Eu acho que Esse é o que a gente quer O Gavião perguntando Se ele vai bater No He-Man Nesse ano Cara Eu acho que eu vou marcar Um casamento Para esses dois O que tu acha É um Olha Melhor não Não vai dar certo É separação No outro dia Não ia casar muito bem Não Não vai muito longe Mas ia ser um lutão Ia ser realmente um lutão O Gavião é um baita cara He-Man também Monstro São bons atletas A gente torce Para que apareçam mais Eu acho que É legal É bom Isso aí vende luta Isso aí vende Gera expectativa É isso que eu digo Que os atletas Tem que fazer Entendeu Cara Uma coisa Antes da luta Acabou a luta Acabou a luta Acabou Tem que fazer Tem que incendiar Tem que vender luta É isso que a gente tem que fazer Era assim que era antigamente E se perder isso Não vai mudar A gente tem exemplos clássicos O McGregor Quanto que vale a bolsa Do McGregor Quanto vale a bolsa Do Khabib Se você pesar os dois Dois monstros do esporte Sim Aí tu bota aí Em cinco minutos Estourou a bilheteria Com o McGregor Aí tu me diz Aí um evento A gente tem que fazer Mil ações de marketing Para torcer Para dar metade do público Qual é a diferença? É os atletas Entendeu É isso que eu digo Por isso que envolve Todo um círculo A gente tem que Para fazer bons cards A gente tem que ter recursos Mas também Desde a base do atleta Ele tem que saber Vender uma luta Ele tem que estudar Um pouquinho de marketing Ele tem que divulgar As coisas na internet Até porque Que nem eu falei Para ele captar Patrocínio para ele mesmo De fato De fato Estão perguntando Quem é o announcer Do Tauro É o grande Ozzy Ozzy Castro Inclusive ele vai vir Também para ser Aqui nos Estados Unidos Que legal Vai importar todo mundo Que legal Isso é importante Bom A gente tem a Gabriela Vagas Que é uma lutadora Do Bellator Que lutou Numa edição do Tauro A ideia dos eventos Nos Estados Unidos Em Jersey Enfim É ter atletas De outros eventos Como UFC Bellator One UFC Participando também Sim A gente está Com um plantel Bem grande A gente tem Algumas notícias De pessoal Que vai entrar Para somar Na equipe Pessoal de peso Que logo logo A gente vai fazer Um anúncio Mas vou te dizer Que a gente está Profissionalizando Porque como eu te falei A gente está Preparando Para fazer um evento Por mês 2021 E não em um país E não em um estado Em vários países E em vários estados Então a gente está Escolhendo a dedo Quem vai trabalhar com a gente E a gente quer sim Mesclar isso Porque ter um ex-UFC No card Ter um ex-Bellator Cara Eu acho que É interessante Para os dois lados Para os três lados Para o público Para o ex-UFC Estar lutando E para quem for lutar Para contra eles Porque é a oportunidade De mostrar O que você veio fazer Então assim E a gente quer mesclar O Tauro É um evento brasileiro A gente quer dar oportunidade Para todos os brasileiros Lutarem em todos os lugares do país E uma das novidades legais É que a gente também está abrindo Com uma parceria Vai ter uma agência Não do Tauro Mas uma agência parceira Que vai estar vendo também Vistos para os atletas Poderem lutar Então vai estar fazendo Toda a parte de documentação Do atleta O atleta não vai se preocupar Com nada É o 360 Que a gente estava falando antes É necessário Infelizmente A gente ainda não tem Isso tão bem montado No Brasil No mundo na verdade São poucos lugares Que você tem isso tão Estruturado para a MMA Exatamente Então assim Vale investimento De ter um pouquinho De paciência De se divulgar Independente do evento Que for lutar Eu deixo isso até Como uma dica Mesmo que você esteja Sem luta marcada Vai lá Aposta os seus treinos Divulga Marca a galera Fazer bombaio É uma maneira Do evento te ver também Por mais que o ranking Seja um ótimo motivador A gente tem gente No próprio ranking Que não se divulga Exato Eu vou continuar Apontuando o cara Mas E para mim Na boa Não me vale nada O cara está em primeiro Do ranking Se o cara não se divulga Ele tem que estar Nas duas Ele tem que estar Realmente nas duas Ele não precisa Ser o centro Das atenções Nas redes sociais Mas o mínimo Ele tem que fazer Ele tem que ter Alguns seguidores Porque o que vai vender Ticket Me diz Como é que eu vou Fazer uma luta Vamos supor O Gueno é do Rio Grande do Sul Lembrei ele aqui Porque ele está aqui Já na comentária Apareceu Gente boníssima É mas vamos botar Ele é um cara Que até falo aqui Ele divulga a luta Leva a gente Pô levou um cantor Para fazer junto Legal Mas me diz Se ele não se divulgar Como é que eu faço Uma luta do Gueno No Rio de Janeiro Ele não pode Qual vai ser o apelo Entende Sim Agora se é o cara Que agita na internet Se faz toda Eu posso colocar ele Para lutar em qualquer lugar Em outro país Porque quando a gente Vai Vou te dar um exemplo Vou trazer agora Para os Estados Unidos A gente vai fazer o card Com 70% americano E 30% brasileiro Na hora de escolher Esses 30% A gente vai pegar Bem ranqueados E quem se divulga Não adianta Eu quero ser bem ranqueado E não vou Não vou ter nem acesso De audiência no Brasil Tu entende Sim Então pesa as duas coisas Não é porque vai ter ao vivo No Canal Combate Que eu não vou me preocupar Com a audiência Pelo contrário Pelo contrário Que o evento cresça Cada vez mais Eu tenho que me preocupar Eu quero divulgar o esporte Porque se eu não quisesse Divulgar o esporte Eu não estaria fazendo Por exemplo O evento ao vivo Que é um custo muito maior A gente estaria fazendo ele fechado Só para rodar a edição E ir embora De fato De fato É uma coisa Que a gente sempre Conversa Quando a gente Entrevista Que a pessoa Tem que se divulgar Não é uma A entrevista É muito importante Para o atleta Saber Aprender a se mostrar A falar A gente está tentando Em breve A gente vai lançar Umas matérias Explicando um pouco mais Dando umas dicas De rede social A gente está finalizando O conteúdo É importante Por eventos também A gente conta com os eventos Também para poder Dar uma força nisso Porque Pesa né A gente precisa Que os eventos Também nos ajudem A mostrar mais isso Ó Já tem um uruguaio Gaúcho falando Que ele é uruguaio Que ele conta Ah Não Mas ele conta Como brasileiro já Ele está muito tempo No Brasil Já fala português Então Português Melhor que muita gente Eu só não posso deixar Ele muito junto Com o Uruguai Que daí ele já Não volta falando Mais porcaria nenhuma Aí é fogo Existe Não dá para entender Mais nada Já abandona A língua atual Valeu João E uma coisa que o Tauro Quer fazer Também Todos os campeões Que tiver com o cinturão Ser mais ativos No evento A gente quer Dar oportunidade Para quem ganhar o cinturão Ficar lutando direto Agora com todas Essas edições A gente vai conseguir Fazer eles rodarem E lutarem muito mais Porque não é ideia Ganhar o cinturão E deixar assim no colo A ideia é fazer eles Ficar defendendo Esse cinturão E torcer que eles Assinem logo Com um evento grande Que é a nossa projeção A ideia até do cinturão Esse é um assunto Que eu gosto muito De debater Com o dono de evento É que normalmente Ele pega o cinturão E já quer ir para fora Já quer sair Já quer mudar para o FC Já quer migrar É importante ele defender O cinturão Até para poder gabaritar Mais ele Para poder ir para um evento maior É o que você pensa disso Não, eu acho que Defender o cinturão É a melhor maneira De mostrar que Tu realmente está no trono Eu acho que isso Dá mais peso Ainda Do que Tu só ganhar o cinturão Por exemplo Mas claro Que se tu ganhou o cinturão E surgiu uma oportunidade Cara Vai, entendeu Sim Às vezes é a oportunidade Da tua vida A oportunidade tu sempre esperou Não pode querer defender o cinturão Eu sou um cara que Que nem falei Eu nunca vou segurar Nenhum atleta Eu quero mais É que Cara A gente tem a visibilidade suficiente Para um atleta assinar Com os maiores eventos Porque a gente sabe Da dificuldade do dia a dia E eu sei Que eu não vou ter uma bolsa Queria eu ter uma bolsa Para garantir Todo esse plantel de atleta Ser do Taura Fixo E não ter que sair do evento A gente vai chegar lá Mas enquanto chegar lá A gente tem que abrir mão É um fato legal Que o Cavuro falou Foi do Minotauro Está sempre Dentro dos eventos Está sempre assistindo Acompanhando de perto Essa proximidade De vocês é muito boa Sem palavras Além do meu mestre Também Um grande amigo E ele está sempre presente Isso é bem legal Porque ele também Observa os lutadores Que estão no Taura Todo mundo sabe Que ele é embaixador do UFC Então assim É uma relação bem direta Que a gente tem E é bem legal Ele vem fazendo isso em todos Vai vir nos outros eventos também Então assim É bem legal A gente Que nem falei A gente quer mostrar Que o Taura Coloca um plantel De bons atletas Então Por isso que eu falo Tem que se divulgar Fazer para merecer Fazer tudo certinho Coisa simples Como cumprir horário Tudo mais Às vezes pode dar imprevisto Normal Como na vida de qualquer um Acontece Não tem problema É jogar com a verdade Antigamente Tinha os casos mais complicados Acho que hoje em dia O Atleta está um pouco mais ciente Que ele precisa falar um pouco mais É falar a verdade Principalmente Não bater o peso Não bater o peso Faz parte É isso aí É uma carreira de risco A ideia é resolver Não causar problema Exato Vocês concentram o Atleta No hotel Isso é muito legal De mostrar o Atleta Dentro de um local específico Ele precisa ter um cuidado Também com vocês Tem gente que não é muito fã Até no nível do hotel Entendeu Tipo A gente veio ali Da sétima edição Era um nível Da oitava foi outro Da nona foi outro E a ideia é essa Entendeu Tentar elevar o patamar Que nem eu falei Eu sei que os atletas O que o atleta merece O atleta merece um conforto Pô É desgastante Perder um monte de peso Tá pronto pra lutar Né Tem que perder Naquela reta final Tá com fome Então assim A gente quer Pô Tentar dar o máximo De suporte possível Entendeu Eu acho que o Francisco Já tá se candidatando Pra ser anúncio Reserva de vocês Você já ganhou Reserva pra anúncio Legal Óbvio só E com certeza A gente vai precisar Né cara Às vezes quando der Por exemplo Vai ter data E que vai ter no mesmo mês Em dois países diferentes Legal É importante A nossa mídia Tem sido legal por isso A gente tem visto Muita atleta participando Muita gente comentando Legal Tem bastante gente online Isso é legal Tá divertido Planos a gente já falou bastante Eu acho que isso é Importante entender É boa galera Tá ciente que 2021 quem sabe Teremos um evento por mês Isso vai Vai melhorar muito Brasil e fora De invalidade Quais rivalidades Você acha que ainda A gente não tá usando direito Aqui no Brasil Porque a gente tem Muitas academias fortes Sim E mesmo sendo profissionalmente Era importante a gente Ter um pouco mais de peso nisso Né É Eu acho que na hora De vender luta Eu vejo o seguinte Antigamente tinha muita guerra Entre academias Era bandeira contra bandeira E isso vendia muito Parava tudo pra ver isso Mas hoje em dia Com a tecnologia que a gente tem Com a facilidade De se comunicar Eu acredito muito mais De que quando fechar uma luta Tu já começa a vender Entra pra dentro Quem é teu adversário E divulga isso Todos os dias o dia inteiro Acabou a luta Aperta a mão Acabou Vai embora Mas é isso que vai Dar o engajamento Pesquisa o cara Que tu vai lutar Fala Sei lá o que tu vai fazer Cada um tem um jeito De promover Mas promove a luta Não quero falar mal Do meu adversário Não fala mal Do teu adversário Fala bem dele Mas te promove Fala o que tu faz O que Tem várias maneiras De se promover Entendeu Por isso que eu acho Que tem que estudar marketing Tem que Não é só ir lá E sair na mão Não só sair na mão Porque eu sei que É um tratamento pesado Mas tem muita coisa agora Nessa nova geração do IMA Que a gente tem que se atualizar É Após antigamente A gente tinha umas guerras Bem legais Legais De divulgação mesmo O pessoal se aparecia bem A gente tinha Tinogueira A gente tinha Academias do Rio Que eram muito ferozes Uma com a outra E isso trazia público É que hoje em dia O cara pula muito De academia Então não tem Essa linearidade Mas os próprios Redcoats Que a gente tem Hoje em dia No Brasil São gigantescos São incríveis A gente tem o Dedek Um monstro Tem dúvidas Diego Lima Da chutebox Que capta nenhuma Equipe de peso O pessoal da CMC Tem o Cristiano Marcelo É um cara que ele Boa demais também Bom de coração É outro cara que soma É unido A gente tem Tem grandes caras Entendeu Só que eu acho que Eu acho até que Os líderes das equipes São unidos Falta mais A questão de quem treina Um com o outro Se entender um pouco mais Que às vezes Não é uma briga Entender Para fazer girar Tu entende Sim Quem dera Falta isso Não falta muito Não é um bicho De sete cabeças Mas eu acho que A gente tem que se divulgar mais Falta isso no esporte A gente vai chegar lá A gente torce Para chegar lá O Tala tem dado Muita atenção Para categorias femininas Isso tem sido bem legal O MMA feminino Sofre muito Ainda pode ser divulgado Eu sou um grande Defensor disso A gente veio Para quebrar Essa incógnita A gente vai Dar visibilidade Para as mulheres Na MMA A gente vai Mostrar que As single girls Estão ali Não para ficar Sem roupa Para ficar vestida Para mostrar O lado da mulher A gente mostrar O outro lado Cara Não estou nem aí Se vão gostar Ou se não vão gostar Essa é a postura Do Tauro E a gente vai mostrar Que tem espaço Para todo mundo Dependente do que for A Jaqueline Venceu a nossa votação Foi muito legal A Jaqueline É uma ring girl Está sempre vestida Como a gente até brincou Ela vai vir para cá Vai vir para os Estados Unidos Para poder também Ficar de ring Então assim A gente quer Como a gente falei O diferencial Do nosso evento É a nossa equipe A nossa equipe Se tiver um real Ela trabalha E se tiver um milhão Ela trabalha igual Então assim É uma equipe unida E que faz acontecer Hoje se não tiver Essa equipe que eu tenho Com certeza o evento Não estaria nesse porte E como é que surgiu a ideia do Tauro O que te deu o clique Para começar o evento Então cara Eu sou flanqueado lá Junto com o Felipe Que é meu sócio E meus pais Que são meus sócios Lá da academia também E começou com O campeonato de Muay Thai Dentro da academia Chinogueira Só por causa de alunos mesmo E nisso Teve o primeiro evento Que nem era Nem era CTNV na época A gente fez um All Champions Junto até com o Sombra E depois disso Parei um pouco Porque tinha toda a manutenção A gente tinha que arredar Todos os equipamentos Da musculação Que nem ele Muita gente vê o evento Bonitinho funcionando Mas você imagina o trabalho Que dá né Não sabe o sufoco Nem era CTNV A gente tinha que arredar tudo Duas madrugadas quase Parar de funcionamento Parar de faturar Para realizar o evento Então Quando começou a engrenar A gente viu que o evento Começou a dar certo A gente saiu da academia E fez em ginásio Aí com isso A gente fez um teste Lá para Para o Canal Combate Eu lembro até que No dia estava chovendo Tinha uma goteira No meio do octógono No meio do octógono Não tinha que fazer A prefeitura Ah, nem quero falar A prefeitura Mas Vamos pular esse assunto Por favor É, não Deus me perdoe Mas Cara Daí tinha essa goteira E aí Tem um rapaz Que é o Gabrielzinho Que trabalha com nós Também nesse primeiro evento Que é o Rodomeng A gente chama ele O cara é ninja E caiu uma gota Ele já ia lá Secava e tal A gente mandou esse material Para o Canal Combate Eles adoraram o evento Com isso A gente assinou Um contrato com eles Desde lá A gente começou A profissionalizar Mesmo o evento E aí Na quinta Para a sexta edição A gente viu Uma necessidade No mercado De trocar o nome A gente tinha como Circuito Tinogueira E como eu não queria Se for ver Os cards São totalmente neutros Sim Lado para nenhuma equipe Inclusive para mim Meus atletas Perderam as últimas lutas Então Não tem lado A gente realmente Não escolhe adversários Lutas duras Mas eu sentia Que tinha uma necessidade De tirar o nome da equipe Para ter um nome neutro E aí Com isso Veio Taura Que Taura Significa A gente não quis perder A expressão do Sul Do Rio Grande do Sul E Taura Significa uma gíria gaúcha Que é especialista Em qualquer assunto Então assim Se considera especialista Em qualquer assunto E a equipe que eu tenho Como a gente falei É fora do sério E por isso que a gente Entrou como Taura Legal Legal Perguntaram sobre outras Modalidades Participarem do evento Alguns eventos Têm botado Muay Thai A gente teve Quando começou A gente teve Jiu Jitsu Nogi Sem pano A gente teve Muay Thai Mas o que acontece Quando a gente começou A profissionalizar O EMA A gente quis focar 100% Estou no EMA Eu até tenho um projeto Que está engavetado Mas está pronto Para poder fazer É Fazer outras modalidades Né Fazer uma transmissão Fazer do Jiu Jitsu Fazer do Muay Thai Só que o que acontece É É muito Mas muito Trabalhoso A gente já fazer o EMA E como eu te falei Eu acho que a gente não tem Braço Para fazer coisas Meia boca Então não adianta A gente abraçar muita coisa E não fazer nada Agora só nessa época De expansão do Taura Já consome um tempo imenso Pô A gente tinha que se mudar Estou aqui nos Estados Unidos Para investir no evento Então assim Muda toda a tua rotina Muda A rotina de muita gente Logística Muda tudo Muda abraçando outras coisas Que eu fazia Então assim Depende um do outro Entendeu Por isso que A gente tem que focar no EMA Para poder fazer dar certo E a gente quer ser um evento Em primeiro lugar Gaúcho Brasileiro Mas rodando o mundo Referência né Porque eu defendo muito o Sul Não por favor Isso é legal Eu acho que falta um pouco Também Eu sou de São Paulo Mas eu acompanho eventos Do Brasil inteiro E eu acho muito legal Quando o evento Se posiciona assim Sou de tal lugar Vou defender isso Vou para outros estados Vou vir para São Paulo Vou para o Sul Não interessa Mas eu nasci ali E eu preciso Mostrar isso para o mundo Como vocês tem que ser conhecidos A bandeira do Rio Grande do Sul Do Brasil A gente vai carregar Independente de onde for Então a gente vai estar Com a gente sempre Todas as camisetas Que forem feitas do Taur Vai ter a bandeira Nas mangas Então a gente vai carregar Isso para cima e para baixo Que foi de onde saiu o evento O público que primeiro acolheu Os primeiros patrocinadores Que investiram no evento Esse é o pessoal Que a gente tem que valorizar Querendo ou não Foi eles que estartaram Para começar isso tudo É a raiz né É a raiz de onde começou Tem que valorizar Está certo Exatamente E quem nos ajudou lá atrás Pode ter certeza Sempre A gente vai estar O maior evento que for Vai estar com a gente Entendeu É um fato que você falou Sobre Jiu Jitsu e o Muay Thai O complicado disso Para eventos de MMA É como o público entende Que você está mudando um pouco O lado O Jiu Jitsu demora um pouco mais É um processo um pouco mais delicado O espaço é outro É tudo né Muda toda a logística Pensa comigo A gente coloca uma logística Na arena De cadeiras Para poder Com o painel de LED central Vamos colocar ali Com o cubo E aí tem a luta de Jiu Jitsu Só Jiu Jitsu Que não tem trocação Todo mundo vai ter que ficar Olhando 100% o telão Porque tem as grades O foco é outro né Toda a logística Tem gente que Que vai no evento de MMA E nunca viu Uma luta que se quer Então Vai para ir olhar o evento E aí olha um pouco Com luba de boxe Olha kimono Olha alguma coisa E eu não estou dizendo Que eu acho errado Dos outros eventos Estou dizendo que A nossa política Eu acho que não combina Não combina mais Já fez lá no início Mas Deu certo O Gaúcho está falando Que se tiver briga de facão Ele participa Tá louco Fiquei sabendo Que o homem Imagina Que loucura É mesmo É Mas está vivo Está com as duas mãos Quer brincar de facão Estou fora Aí grande Diego Braga Monstro Esse também Serão nosso Monstro Um grande atleta Nossa A gente tem grandes nomes A gente tem sorte Do Brasil ter bons atletas Falta união realmente Ele é um dos escalados Do Rio de Janeiro Que legal Que legal Que some bastante Para vocês É um ótimo nome É um ótimo nome Realmente Com certeza Bom Até para poder Fechar um pouquinho Para poder Já Fechar O assunto Da gente Poder Pensar em próximas pautas Junto com você Queria que você deixasse Um recado para a galera Falar um pouco do evento Como a gente pode Continuar acompanhando Deixar uma mensagem Para os atletas Que estão participando Que estão assistindo A live com a gente Então Queria agradecer Todo mundo Que está participando Que está comentando Ou que está só assistindo mesmo Galera Eu acho que assim Nem só acompanhar o evento Eu não quero puxar Nada para o Tauro Eu acho que Vocês tem que seguir Tem que acompanhar O canal da MMA Premium Porque cara Assim como eu Estou aqui parado Conversando Falando sobre o MMA Debatendo Pensa que eu estou aqui Um dia Eu vejo aqui Estou vendo direto Ele correr atrás De todos os outros Promotores de evento Atletas De várias pessoas E isso Cara Ele não ganhou real Para estar fazendo isso Exatamente Então assim O mínimo Que a gente pode fazer Eu digo inclusive eu O mínimo É estar divulgando Estar ajudando Estar assistindo Claro Na medida do possível Se não puder Tranquilo Mas sempre que puder Vamos fortalecer o esporte Eu acho que a gente Que nem eu falei Bata na tecla da união A gente se unindo A gente tem que ter o que? Para ter melhores patrocinadores Ou mais público no evento A mídia E a gente tem vocês Como um canal Que está querendo Que está aberto Até parar o tempo Do que está fazendo Para estar ajudando O esporte Cara É vocês Que a gente tem Que estar dando moral Esse é o fato Muito obrigado De verdade Um pedido Para todo mundo Estar acompanhando A minha prêmio Estar divulgando Estar ajudando Porque cara Eu vejo vocês Fazendo matéria De tudo que é atleta Eu vejo vocês Fazendo ranking Atualizando direto Eu vejo vocês Fazendo votação E eu sei que disso Não está ganhando nada Não se tira o real ainda Mas é isso Que eu quero Que todo mundo Que esteja Pelo menos assistindo Mesmo que a gente Atinga poucas pessoas Mas essas que a gente Esteja atingindo Comece a valorizar Vamos todos Eu também Vamos valorizar mais Se a gente está se doando 10% Vamos se doar 50% Vamos um pouquinho mais Não custa nada Muito obrigado Realmente É importante ouvir isso Que a gente está Batalhando exatamente Para fortalecer o esporte Acho que o esporte precisa disso Pode ter certeza Está sendo visto Às vezes eu sei que Que é difícil Às vezes eu sei que Falta ideia Às vezes desanima Mas cara Segue porque sempre Vai ter alguém observando E outra coisa É Cara Hoje é um cenário Mas daqui a pouco É outro cenário Que a gente consegue Se ajudar E daqui a pouco Consegue ter um patrocínio Uma remuneração Porque Cara O que eu mais quero É poder te ajudar Poder ter vocês fixos Com a gente no evento Vocês estar fixos E como eu falei Não divulgar só o nosso evento Divulgar todos os eventos A gente tem uma plataforma O que é mais difícil É ter alguém interessado Em divulgar o MMA Cara Vocês estão sendo um canal Que estão fazendo só MMA Então assim Vamos Todo mundo valorizar Compartilhar Curtir Seja de quem for Mesmo que não se dê Com o cara Vai lá e curte Comenta alguma coisa Vai divulgar Muito obrigado Gente Boa noite Jonathan Obrigado pelo bate-papo Sempre um prazer Falar contigo Continue acompanhando A próxima live É com a Amanda Ribas Obrigado por assistir Valeu Acompanhe Na sexta-feira Com a Amanda Ribas Doutora do UFC Vai estar participando conosco Vai dar o ar da graça Para a gente poder Bater um papo também E falar um pouco do esporte Gente Valeu Boa noite Valeu Valeu Abraço galera Tchau tchau